O troveu chegou, pai José baixou O troveu chegou, pai José baixou Preto velho foi escravo, foi escravo do Senhor Pai José foi judiado, foi escravo de valor Hoje em dia ele tem luz, dada por nosso Senhor O troveu chegou, pai José baixou O troveu chegou, pai José baixou Preto velho foi escravo, foi escravo do Senhor Pai José foi judiado, foi escravo de valor Hoje em dia ele tem luz, dada por nosso Senhor Salve Deus lá nas alturas, pai José aqui baixou Dando passe nos irmãos, mandado pelo Senhor Salve Deus lá nas alturas, pai José aqui baixou Dando passe nos irmãos, mandado pelo Senhor O troveu chegou, pai José baixou O troveu chegou, pai José baixou Preto velho foi escravo, foi escravo do Senhor Pai José foi judiado, foi escravo de valor Hoje em dia ele tem luz, dada por nosso Senhor O troveu chegou, pai José baixou O troveu chegou, pai José baixou Preto velho foi escravo, foi escravo do Senhor Pai José foi judiado, foi escravo de valor Hoje em dia ele tem luz, dada por nosso Senhor Salve Deus lá nas alturas, pai José aqui baixou Dando passe nos irmãos, mandado pelo Senhor Salve Deus lá nas alturas, pai José aqui baixou Dando passe nos irmãos, mandado pelo Senhor Salve Deus lá nas alturas, pai José aqui baixou Dando passe nos irmãos, mandado pelo Senhor